Baile do Escadão é um luxo Um ventinho verde, um ventinho Nos simples detalhes Esse é o pique do Baile do Escadão Sejam todos bem-vindos ao Baile do Escadão Ela é assim, escadronquilo, guia de família Todo fim de semana vem parar pra casa Pra usar no lanço, usar minha balinha No final do baile, sentar na minha pique Usar no lanço, usar minha balinha No final do baile, sentar na minha pique Eu vou jogando as ferequinhas Por cima da tua pipa Vai passar a linguinha Que eu tô ficando molhadinha Para tudo no baile, DJ agora escuta Que todas as minas do baile vai falar assim Joga na cama, eu jogo na cama 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 Meu verão, eu tô se bem-vindo, tô rindo 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 Que me beija na ponta do pé Amigo, desenho de que é muito chuposo Eu já falei, meu bebê começou a chorar Disse que com seus lábios adotou o diabo Eu falei, novinha pra tu não se apaixonar Ajoelhou agora, vai ter que mamar Ajoelhou agora, vai ter que mamar Aile do escadão, luxo Vem perereca, vem perereca Vem perereca, vem perereca Dendinho, DJ, só lança tenda se checa DJ Dendinho tá tocando, quero a minha zinita nessa Que as piranha do escadão, que as piranha do MD Vai, caça, joga na gereca Eu vou jogar nessa hora em dia Parra a nova e a fogenta Se concentra Se concentra Se concentra 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 Você não mudaria no MDN As piranha se divide Elas rosam a gerequinha Os meninos do pé O pé é o que arra nela com Fezou na padoleira Os sangue O piece O pez E o recado Sarra nela com Fezou na padoleira O avatar com Sarra nela com Fezou na padoleira Então bota, bota, bota que eu vou sarrar no seu pé Então bota, bota, bota que eu vou sarrar no seu pé A pepia cadela chora mais, que a carga do vapor A pepia cadela chora mais, que a carga do vapor Desce, desce, flexiona, 4-7 te botou Vai desce, desce, flexiona, o coquim que te botou Desce, desce, flexiona, o coquim que te botou Esse é o bloco do Iraque Vai desce, desce, flexiona, o sol tá aqui te botou Por favor, essa luz aqui, o responsável pode apagá-la Apaga a luz, apaga tudo Amigo, dois aí em shake é gostoso Quando apaga a luz, ela fica sem vergonha e solta teu lado mau É só sarrada de bunda no pau Sarrada de bunda no pau Tama nas camadas, sua colega Chama lá pra fraco e na rave, que ela choca tudo na cara Soca na pica dele, de prato de quatro, soca mais forte Na pica desce, na pica sobe, na pica desce, na pica sobe Soca na pica dele, de prato de quatro, soca mais forte Na pica desce, na pica sobe, na pica desce, na pica sobe Para, 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 para tudo Por favor, essa luz aqui, o responsável pode apagar Amigo, dois aí em shake é gostoso Apaga luz, apaga tudo Que isso amou? Aconte no escurinho, nochu em переж É só sessarada de bunda rock Ta falando as câmaras sua colega Chama ela pra fraca, e eu na rave Que ela choca tudo ao cara dele Choca na pica dele de cate de pato Choca mais forte na pica desce na pica Sobe na pica, desce na pica, sobe Foca na picada, ele te cato de quatro Soca mais forte na pica, desce na pica Sobe na pica, desce na pica Amigo do Zé Richey que é gostoso Avisa que o dentinho tá no acesso Ligue nós que é sucesso Pra os praticantes da foda Hoje é dia de sexo Base já tá no esquema Não não é problema Bota tua melhor calcinha Que hoje vai valer a pena No pique BBB Tu já sabe o macete Que hoje é a prova da mulher É a existência no cacete No pique BBB Tu já sabe o macete Que hoje é a prova da mulher É a existência no cacete Ô mulher Tu já sabe o macete Que hoje é a prova da mulher É a existência no cacete Toma sua botada 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 O do R chama ela, bavazão, fuk MK chama ela, bavazão, fuk O do R chama ela, bavazão, fuk Vem piranha, vem piranha Vem piranha, vem piranha Vem piranha, vem piranha Poderia falar pro presidente Ela tá fumando um chá com a seda rosa Pra ver se ela esquece aquele meu chá de piroca Ela tá fumando um chá com a seda rosa Pra ver se ela esquece aquele meu chá de piroca Quem tinha o DJ e só lança tambor sem cheque Aquele brilho só bala Desce na piroca, desce na piroca Desce na piroca, desce na piroca Na brinca tu vai sentar Vai tentar se acabar Ela vai se quebrar Amigo, dois é recheio que é gostoso Pionha já quer buceta Pionha já quer buceta Pionha já quer buceta Que eu vou te tacar-lhe o pinto Desce essa buceta Que lá vale nada Desce essa buceta Que lá vale nada Tem poucos minutos pra conhecer Se a química bateu, a gente ficou Se eu moro no cabelo, ela já nasceu Se aí que tá velado, se apaixonou Se é só fundamental que falta em mim Se que vou levar em quadro quando for lá Deixa pra ver se naturalmente E seus três macetes pastoram uma bucetinha E seus três macetes pastoram uma bucetinha Aqui no baile dos cartão, essa sequência de revoada No primeiro eu vou lamper No segundo eu vou dedar No terceiro macetinho Novinha vou empurrar O rezão machuca ela O bebê machuca ela O jardel machuca ela A veinha machuca ela Diz o nervo que é criminal Cabelo louco, a calipã Gastando dinheiro fácil Quando a vinha dos vagã Chama elas Vai, vem sem calça E insulti Vem, chama elas A famazinha vista Vem, casta o meu Amigo, dois a gente Que eu eixo Hoje eu vou te levar Pro motão mais caro do mundo Vem, vem Alô, poderia falar com a tropa dos cadernos? Puxa a tropa, vado Faz a piranha que cansa Ataca a barilha e lança Fica ciente Hoje tu tá fundida Deixa ela aluga de droga Hoje ela vai dar pra tropa Ah não, pra tropa não Hoje é pra quadrilha Leva pro queijo e lá dos moleque O Ares vira Tá bom, normal Memorgia legal Tá bom, normal Uso é no escadão Danci no baile é meu tinguê Eu já tô toda suada Ai, 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 ai O calor comendo o solto E no baile do escadão Vou dançar, 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 dançar Dançar, 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 pilada A do 47 Vou dançar, 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 pilada Tão do 100, do CK Essa é a dança filada Do cocão Você vai dançar dança pilada Do supro sol Você vai dançar dança pilada Basta você esperar Que toque você vai ter Basta você esperar Que você vai ter Mas me ligar depois que eu tô ocupado Que tem uma cachorra E de quatro Caralho Me ligar depois que eu tô ocupado Que tem uma cachorra E de quatro Eu vou loupar Caralho Ficar loupar Caralho Sentando tua caralho